Domingo treze de janeiro, a Prefeitura de Lagoa do Ouro realiza a mais uma edição da festa de reis no distrito de Igapó. A partir das dezenove horas, apresentações culturais com Moisés Vaqueiro, Rafa Guimarães e José Érico. E em seguida entra no palco o irreverente Luan Estilizado. Desculpa, não é minha culpa. E encerrando em grande estilo, Ciel Rodrigues. Eu gosto de amar por mais umas mil vidas, sem você sumir eu te acho de novo. É domingo treze de janeiro, a tradicional festa de reis no distrito de Igapó, em Lagoa do Ouro. Realização, Prefeitura de Lagoa do Ouro, Governo da País.